Três projetos de leis complementares foram aprovados pela Câmara de Caçador em primeira votação na noite desta segunda-feira, dia 14. O primeiro visa a criação do parágrafo único do artigo 183 do Código de Postura de Caçador, alterando a exigência do habite-se para a habitação do imóvel no município. O segundo especifica quais os requisitos necessários para que se possa ter esse alvará de funcionamento provisório, atendendo as normas dos bombeiros e da vigilância sanitária. Já o terceiro altera o Código Tributário de Caçador. Com a nova redação, retira-se o percentual de cada serviço e possibilita ao cidadão o pagamento do alvará de acordo com a sua principal atividade e outros 10% uma única vez em relação a todas as demais. O objetivo disso é o que? Permitir a instalação de mais empresas, prestadores de serviços no município, a regularização de muitos meios que acabaram encerrando as suas atividades pela dificuldade em regularizar os seus imóveis e buscar o retorno da carga tributária e a geração de empregos. Para o vereador Mocir D'Agostini, essa é uma oportunidade que muitos empresários têm de voltar às atividades. Nós como vereadores temos que olhar muito a necessidade da nossa população e principalmente nesse caso do comércio. Porque havia muito comércio fechando nessa questão do abitse. Então eu vejo sim que o município também foi omisso na cobrança desse abitse aí no passado, então não pode ser cobrado tudo de uma vez só.